Oi e aí wikas como vocês estão então vamos lá hoje eu vou ensinar aí para vocês estão começando agora ou se de repente alguém já começou e ainda não sabe a deixar os pets que são básicos aqui né que não são golds deixar eles golds então eu vou escolher esse ovo aqui do do vulcão e vou sumonar 6 pets iguais beleza então vamos lá vamos ver qual que vai ser igual já ser uma raposa o opa mais uma vamos sumonar 6 eu vou mostrar porque eu vou precisar de 6 já tinha sumonado algumas deixa eu ver se já tem um dois três quatro cinco falta uma uma raposa não precisa ser exatamente esse pet tá galera são todos os pets desde o início até o último ovo e de todos os mapas agora que vocês vão fazer ah eu tô no primeiro mundo tá no shopping do spa o word ó eles vão vir aqui ó meio que golden pet o pet que vocês escolherem ó por exemplo escolher a raposa tá vendo que uma raposa dá 13 por cento e aqui você gasta 250 diamantes porém se falhar você perde o pet então se vocês forem acrescentando mais ó a porcentagem já aumenta e se vocês adicionarem 6 vai dar uma porcentagem de 100 por cento vai gastar 1250 diamantes vou dar um ok ó vai brilhar opa se você for deu certo aí quer ver ó ó lá real fox golden beleza galera isso serve para todos os lugares todos todos os mapas beleza aí por exemplo se você quer completar uma coleção e vocês não tem o gol de que é difícil mas conseguiu tipo o épico legendário daqui de repente conseguiram quatro assim vocês podem tentar a sorte de vir aqui e funcionar o gold beleza então a dica é essa dica são rápidas aqui do canal já para não ficar enrolando e agradeço muito pela força que todos estão dando aí para mim perdoa se às vezes eu não consigo agradecer aí uma certa galera aí no particular aqui que tá um movimento legal e é isso aí galera tamo junto obrigado por se inscrever aí no canal quem quiser e puder ajudar a compartilhar os vídeos aí e divulgar para os amigos aí vão ficar felizão aí mas eu tô feliz pela ajuda de vocês hein tamo junto um grande abraço galera fiquem com Deus